Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Procura-se um cão da raça Rottweiler que está assumido desde o dia 4 deste mês. Ele atende pelo nome de Maradona e teria sido visto pela última vez no Passo Fundo, interior de Itapes. A dona do cão afirmou a nossa reportagem que pagará boa recompensa para quem encontrá-lo. Caso você tenha visto Maradona, entre em contato pelo fone 9768 7075.